E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Se de mágoa porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço. Hoje você já falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês. Tô roubada pra roubo, jaguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá ligado, eu quero o teu peço, e eu quero te matar. No fundo do poço não é minha bala, porque eu já nasci lá. Passo a hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes são precisada. Pra mim nunca vai jaguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir, se você pisar nele, eu me foda o poço desse jogo. Você se fudeu, igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu, só que eu sou nunca no dono do jogo. Por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, se eu te ver, porque eu que decidi os três sete erros. Tá em galo, tão ótima, viram sem vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te batiram com um fotinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho. Eu tenho erros pra conquistar, por isso eu tento aceitar, e sou muito melhor que esse presente. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua, sem ter boca pra calar. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSul HD. Obrigado a todos de coração, pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. É, 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 é. Vem esse meia boca que ganhou de você tipo aliado. Já que você tá falando que sua palavra e sua atitude não fecha sua boca, o seu fôlego tá calado. Ê, 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 Ê. Você não tá percebendo o quanto você é ridículo Eu peguei de você, olha gente, foi meu maior título Olha gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema calado Livro da mente, não criado o mundo Criado o mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é cessão, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou um profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sou igual é, seu anjo, o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século me desculpa, sou atleta do ano Eu não posso ligar o seu eclipse, tá no centro Agora a palavra na minha boca Tá vendo como você fala muito, na real você é o toca Porque você é o Apocalipse É o cavaleiro da morte Chupa com o bumbum, cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Mas é pra vocês, sabe, é não é descaso Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse beat agora, nunca que eu faço feio Sou do interior e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rede e tá sempre feio Você é zoado, você é fraco, mano, eu não curto a sua karate Você já dá horas, tem seriado, mas agora as suas pernas quebram Porque você não tem a ideia, mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo uma nova série com a sapato debaixo da terra É só conversa, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque Então tenta, quebra, as minhas duas na perna A força é no pensamento, eu sou Steve Hawk Seu pensamento é fraco porque você não serve Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe Se acha que é da hora a realeza, abaixa a bola pra bebe Então tá beleza e sempre que eu vou rimar no que aqui é ponta de lança Quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz Mas segue firme e sempre em frente E quando você não sabe, vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia Com uma senhora a luz do dia E tá ligado pra senhora, nós e a companhia O adolescente perdido aqui na reflexão O microfone minha voz vai ser a inspiração É a inspiração pra aqueles que não serve Não sabe o que é o rap E acha que a vida é glock, bunda e trap Sim, se eu sei onde faz a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar como vence o magrão Eu sei que é o rap, agora eu vou falar Essa fita é two agora, eu vou ter que te matar O rap é eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer e aprender a respeitar Palmas, amigão, palmas Good job Já me senti um pilha afiado Chego fazendo um improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar Aí desse lado Eu fiquei pensando legal Mano, se liga, seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato E não tem um poço Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava eu tava me assistindo O que eu penso Só que isso aqui é tema fofinho Isso aqui não é descomer, é kit Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do rir e você é só um piso Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Por que não desafiou, mano? Quando teve oportunidade Por que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca tão perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando Dessa maneira Deixa pra que eu mesmo comece Eu não tô dentro do poço Só que agora você não fumeu Eu não tô dentro do poço Falei, favor, pai, cordeiro E sai do meu É, no começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu poço Nesses que eu já matei Lá no policial Eu vou te colocar no celular Eu não fico sem bar Por que não pago você Pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo? Qual que é? Só dá um a zero Só acaba com o derrote do jogo Aê, cê ganhou Tem mais medo Qualquer do combate Agora vai ter um jogo de parte Aí você busca revanche No quase Para de revanche No quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o assunto Tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola Correr enquanto cê acha Que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom Porque eu largou na frente De virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás Mas não vou lá Meu mano tá ligado Tu tá de marola De olho tá duplo E que digo Abre e baber Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Não vou me adorar Não vou me adorar Não vou me adorar Não vou me adorar E se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor Por que é zoado Foda o tio Mas não retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí vem baber Cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou O meu passo Eu mando rima na batida O Aline é figurinha repetida Contaram 3, 2, 1 Último tempo que sobra Pra você salvar sua vida Minha vida já tá salva Tudo isso com a força da meia palavra Figurinha repetida Esse cara eu ataco O meu alto tá sem Eu tô colecionando fraco Rima do Alate Se for dentro da capa Não tem figurinha forte Focke de Tristane A rima é clássica Se tu quer dentro de bolinha Tu separa 5 páginas 5 páginas Como que pode? Você vai rimando comigo Mas você se pode Você não é rap Você é uma paródia E é de fraco em fraco em fraco Que sabe que eu botei o meu exódio Rima no compato Se ele é o exódio Eu divido os 6 pedaços Só que o verso Vem até o SUS Do batalhão Se ele não puder Comprar o fraco Desolidações Pode diminuir Eu tô com o meu mulher O pote da ganância Tá escrito pra você É 6 pedaços Isso pode ser São 6 pedaços E são 6 problemas Pra você resolver Olha a rima é mática Não tem problema Eu sou bom em matemática Só que aí A rima é clara Não tem fórmula de máscara Até que tenho É fórmula de máscara Vai rolar de máscara Só que vou pra você Só que hoje é o tempo Que a máscara vai descer Diferente do Aleme Big Mike nunca treme Você veio pra São Paulo Bota a cara O estereme Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga O que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Em meu solo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou